Inclusive, o esporte que tá em destaque aqui hoje, hoje tem jiu-jitsu no Balanço Geral ao vivo. É a primeira vez que uma emissora de televisão catarinense vai mostrar pra você decisões no tatame. É a Copa Rick de Jiu-Jitsu, um evento feito por projetos sociais. São mais de 10 projetos envolvidos. Uma criançada que tá mandando super bem, promessas do esporte catarinense, inclusive, lá na Fundação Catarinense de Assistência Social a Fucas, local onde acontece o evento. Vamos falar ao vivo com Henrique Zanotto. Oi, Zanotto, que momento especial esse, hein, cara? É isso, Polito, uma boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Já de início, antes da luta, o Toledo vai mostrar pra gente, ô, Polito, como está a Fucas nesta tarde de sábado. Olha só, todo mundo que veio para acompanhar também a primeira Copa Rick de Jiu-Jitsu, o esporte em destaque na programação da RIC TV. Aqui estão as medalhas e nós já vamos ter, Polito, nessa primeira participação, a primeira luta que terá os atletas Antony Bortolosso, do Projeto Lutar para Vencer a Academia Ataque Duplo e também o Pablo Correia, do Projeto Jiu-Jitsu Pro Casa, a Academia Coelho Jiu-Jitsu. O nosso árbitro central, Isaac Coelho, deu início à luta e nós já estamos, então, na primeira transmissão de jiu-jitsu com essas crianças de 5 a 15 anos que fazem parte dos projetos sociais aqui na Grande Florianópolis. E o Kiko, da Academia Ataque Duplo, está comigo aqui. Kiko, porque é uma luta muito rápida, já pode terminar dentro de estantes, né? É, a gente pode ver que os meninos estão desenvolvendo a técnica de queda, né? Lutando para ganhar uma posição, ó, já conseguiu pegar as costas, uma posição muito boa para a finalização e o árbitro está acompanhando ali, vamos ver o que dá. Não finalizou ainda, né, Kiko? O árbitro está em cima, por quê? Agora, levantando a mão, qual é o sinal? Ele fez 4 pontos, assim que o atleta consegue chegar às costas do adversário, ele faz 4 pontos. A gente pode ver que o aluno de branco ali já saiu bem, se desvencilhou da posição, está buscando uma situação melhor na luta ali. E são lutas que demoram no máximo 3 minutos, né, Kiko? Até a gente está com o cronômetro ali na regressiva, com 2 minutos e 10, rapidinho já termina, né? É, nessa categoria infantil, dessa idade, não é muito tempo de luta, né? Geralmente acaba antes do tempo. É, nós estamos agora com o primeiro minuto e a gente também mostra, né, que o árbitro fica justamente em cima, por se tratar de criança, uma atenção, um cuidado todo especial, né, Kiko? É, segurança total, né? Nessa idade a gente não encaixa os golpes para valer, é só mostrar da posição. Assim que o primeiro atleta posicionar uma posição de finalização, com certeza o árbitro vai interromper a luta. Vejam só, então, nós estamos com o Antony Bortolosso e também o Pablo Correia, atletas das academias, ataque duplo e coelho jiu-jitsu. Nesse momento agora, estamos descaminhando para o final já da primeira luta, e todos aqui, né, Polito, pais, mães, familiares, os amigos de academia, todos nessa expectativa para a primeira transmissão ao vivo de uma competição como essa, de artes marciais, na RIC TV, no Balanço Geral, e você aí conferindo tudinho de perto com o nosso sinal da RIC TV. E agora, Kiko, está caminhando para o final, vai finalizar? É, acabou, acabou a luta, finalizou, muito bem. Então, Rafael Polito, nós tivemos, então, já a nossa primeira luta com o Pablo, né? O Pablo, o Pablo fez uma pontuação fora de série ali, né, 13 a 0, finalizou isso, é muito bom. Mas vamos dar parabéns aos dois, né, os dois estão de parabéns aí, segurizada boa, né? Bacana, bacana, vejam só, a plateia também parabenizando essa que é apenas a primeira luta, Rafael Polito e o nosso Pablo Correia já vai para o local dos campeões, já vai receber a sua medalha, junto com o nosso Antony Bortolosso, são crianças que fazem parte de projetos sociais aqui em Florianópolis. Polito, como você viu, nós estamos na transmissão ao vivo, daqui a pouco tem mais lutas ainda e nós voltamos aí durante toda essa edição especial do Balanço Geral, direto aqui do Fucas, área continental de Florianópolis, com esses pequenos campeões, Polito. Bacana, hein? Que momento legal, olha só, a garotadinha recebendo as medalhas da querida Carla, que faz parte do marketing aqui da nossa emissora, um evento muito bacana, não só para estimular o esporte, mas para abraçar essa garotada que mora nas comunidades. São projetos sociais que fazem um trabalho brilhante, de um campeonato absolutamente sério. Esse árbitro, por exemplo, atua em campeonatos internacionais, é um dos grandes nomes da arbitragem das artes marciais brasileiras, e que está atuando aqui, muito importante nesse momento, e que, ó, outra luta já está rolando. O Zanotto está acompanhando tudo de perto, inclusive nós temos uma entrevista com o nosso superintendente, que vai falar sobre o assunto. Reinaldo, fala para a gente. Para nós do Grupo Rico é um orgulho poder fazer a realização de um torneio infantil, onde nós estamos reunindo atletas de todas as comunidades aqui da grande Florianópolis, na demonstração de que a gente pode vencer pelo esporte. É com esse intuito, com esse objetivo, que estamos incentivando essa prática do esporte, compreendendo que trouxemos junto para esse projeto dez entidades que estão nos apoiando, e só foi possível a realização desse projeto em função dessas entidades. Quando você tem uma teoria ocupacional de uma criança, que seja ela por atividades diversas, você sempre tem a ocupação dela através de uma certa, do esporte nesse momento, né? E isso traz um preenchimento do tempo dela, e também traz para ela um ensinamento. Esse ensinamento ela vai carregar para dentro da sua casa, para dentro da sua escola, para a sua vida, né? E isso ajuda na formação da criança. E tu tendo uma criança bem formada, você tem um cidadão bem formado. Ramos, superintendente do Grupo Rico. Importante esse momento, né? Para a gente valorizar realmente o esporte, valorizar a ação dessa garotada.